Olá, meus amigos! Olá, meus amigos, bem-vindos à Autopista. Esta semana nós temos preparado um especial do Panamá Motor Show, um evento que acaba de terminar nesses dias. Para a prova da semana, também faremos um carro que estrenou no Panamá Motor Show. Se trata do Nissan Versa. Tudo isso e mais a continuação, em Autopista. Vamos começar o programa desde o Panamá Motor Show. E desde aqui vamos mostrar alguns dos mais interessantes autos que se apresentaram neste evento. Para comentar um pouco, estamos muito emocionados, tanto em motores japoneses como em Suzuki, porque estamos hoje apresentando três novos produtos que se incorporam na gama. Entre eles temos o Suzuki Ertiga, que é um carro que é um preço muito competitivo. Estamos incorporando três filas de assento no produto com a facilidade de poder transportar de sete a oito passajeros. É um carro que foi um hit desde o momento que chegou a tierras nacionales e, na verdade, a demanda foi espetacular. Também temos o S-Cross, que vem a competir, então, o que é o segmento de SUV pequenas, de SUV compactas. É um carro que também, com um motor 1.6, tem um baixo consumo de combustível e também incorpora a um preço muito competitivo tecnologias como o botão de arranque, câmaras de retrocesso, sensores de retrocesso, Bluetooth e também a versão mais full equipada, vem até com, inclusive, um techo completamente panorâmico de cristal. Finalmente, temos o Suzuki Seas, que é a novedade que estamos revelando o dia de hoje. O Suzuki Seas foi lançado ayer a nível global em París e pudimos contar, graças a Deus, com uma unidade de pré-produção aqui no Panamá Motor Show 2014. O carro é um sedã compacto, conta com um motor 1.4, o qual também faz que o consumo de combustível seja muito reduzido. É um carro bastante econômico. E inclui também tecnologias a um preço muito competitivo, como também é a que lhes mencionei no S-Cross, de botão de arranque, câmara de retrocesso, Bluetooth. É um carro muito seguro, duas bolsas de ar, barras laterais de segurança, frenos ABS com sistema também EVD. Tudo por um preço muito acessível, começando desde R$16,990, se expande até a versão full em R$19,500. Então, eu convido a que venha ver o Panamá Motor Show, como também a nossa sala de vendas, onde estamos oferecendo exatamente os mesmos deals em Tumba Muerto ou em Cade 50, ou em nosso sucursal em David. Estamos agora em Panamá Motor Show, contamos com a EcoSport. Este modelo tem um preço super especial, é um modelo automático, com duas bolsas de ar, transmissão automática de seis velocidades, em R$18,500 e TVMS incluído. Três anos de mantenimento gratis, é uma das nossas melhores ofertas no Panamá Motor Show. Cuentame algo, para as pessoas que não puderam comprar o carro no Panamá Motor Show, esse tipo de oferta, até quando a podemos aguardar? A promoção é durante todo o mês de outubro. Além desse modelo, que outros modelos tem? Claro que sim, temos a HSE 2014, a temos aqui justamente, a tenho em R$30,500, preço especial, durante todo o mês de outubro. Até agora, como lhes tem ido na feria? Bastante bem, graças a Deus, temos tido muita aceitação de nossos modelos. Sempre a Explore é um dos modelos mais cotizados em este tipo de eventos, em todas as suas versões. A base, a XLT e a Limited. Que estão pensando para o Motor Show, em termos de volume de vendas? Creemos e esperamos lograr um 12% do ano passado. A nível de Nissan, temos tido uma aceitação muito grande, no que é o mercado, temos tido muitas visitas a ver todos os modelos que temos, desde a nossa gama de entrada, com o March Active, até a Pathfinder que temos, que é o nosso modelo Premium. Que modelos novos tem aqui no stand? Ok, no stand temos o Versa, que é a nova versão de um Step Up, adicional a o que é o Sentra. Definitivamente, esse carro tem bastante aceitação, um bom modelo, é um sedã que é bem universal, me refiro a que é para jovens e para famílias como um todo. Muitos mudos com respeito ao anterior Versa? Há pequenos mudos, mas a essência e o ADN de Nissan se mantém no carro. Cuéntanos algo, vimos que tinham muito bons preços e muito boas ofertas, até quando podem aproveitar os clientes de Nissan este tipo de ofertas? Sim, as nossas ofertas se mantém até o fim de ano, estamos tendo, nos estão consultando muito sobre quais são os carros que se mantém no oferta, mas nos comentamos ao público visitante, ao público panameño, que podem encontrar as ofertas até o fim de ano, em todas as sucursales até no interior. Vamos a continuar com mais desde o Panamá Motor Show. Temos três boas marcas, muito bem representadas, o grupo Rudelman se dedicou a trazer uma das marcas mais buscadas, como Jack, em caminhões, até 12 toneladas, busses de 62 passagens, 30 passagens, temos toneladas de 2 até 5 toneladas, que nos vemos nas calles de Panamá, graças a Deus, com muito boa aceitação, com muito bom serviço de post-venda. Temos já sucursales e atenção em talleres a nível nacional, em Chiriquí, em Santiago, em Penolomé, em Chitré, em Chorrera e em Panamá. Se falamos das marcas Chang'an, estamos falando das marcas mais de trabalho, que são paneles de 1 tonelada, e temos também uma SUV full equipada, com rins de lujo, com ventanas elétricas, com asientos de couro, 4 bolsas de ar, segurança total. E se falamos da Gretwall, que é uma das marcas, a número 1 também, em aceitação para carros de lujo, ou de cargas para pick-up, cargas livianas em pick-up, falamos da H5, H6, que são caminhões de diesel e gasolina, transmissão manual e automática, 4x2 e 4x4, e temos também a nossa Wingle 5, cabina sencilla e doble cabina, com motores 2.5. Digamos que a gente não pôde comprar o carro no Panamá Motor Show, e querem manter as ofertas. O que me dizes de isso? Algo que tem Sun Motor, e que eu peguei desde o dia 1 que estou com o Grupo Rudelmann, é que antes e depois, os clientes tenham tudo o que se oferece dentro da feria, porque se sabe que em ocasiões, não sempre conseguem chegar e ter a aceitação em banco. Nós, uma semana antes da feria, em Panamá Motor Show, oferecemos os preços, e mantemos os mesmos preços durante todo o mês de noviembro. Bom, mira, no Motor Show foi um total êxito o lançamento do novo NX300H, tem uma boa acogida do público, é um carro que tem um desenho impressionante e um manejo muito suave, assim que nos convidamos que o vejam na sucursal de Costa del Este, onde o temos para que o manejen. Bom, mira, aqui temos o CT200, nosso hatchback híbrido, o temos aqui no Panamá Motor Show, temos o RX também, o híbrido, em sua versão híbrida, e temos a GX460 aqui no Panamá Motor Show. Bom, realmente, Lexus e Toyota Motor Corporation sempre têm um grande desenvolvimento na tecnologia híbrida. Lexus faz muitos anos fabrica autos com tecnologia híbrida e está incorporando a tecnologia híbrida em todo o line-up. Bom, nos esperamos na sucursal de Lexus de Costa del Este, onde podran ver todo o line-up do Lexus e podran desfrutar a experiência Lexus de la mano de Ricardo Pérez. Bom, contamos com vários modelos novos. Primeiro temos o Golf, que vem com um motor 1.4 Turbo, um motor muito exitoso da linha Volkswagen. O traemos muito equipado com sensores delanteros de parking, traços, radio touchscreen com Bluetooth, controles no timão e muitos extras adicionais. Adicional, temos a versão GTI do Golf, que é a versão deportiva, que o traemos full equipado com acesso de entrada com botão, com Bluetooth, com rins de lujo, com câmera de reversa, com todos os extras possíveis no veículo. Temos também a linha do Charan, que é um novo minivan de 7 passajeros, com o motor 2.0 Turbo, com 200 caballos de força, um carro muito versátil, cómodo, completo e cheio de extras para toda a família. Por último, o novo modelo que temos em bolsa é o Chiroco, que é outra linha de vehículo deportivo, ensamblado 100% na Alemanha, que conta com um potente motor 2.0 Turbo, full extras, com controles no timão, com radio touch, cuero e outros extras. Para nossos clientes, Bolsóvi vamos a manter as promociones até o 31 de outubro, e os convidamos a que visitem nossas sucursales de Tumba Muerto, Calle 50 e David Chiriquí. O próximo segmento o faremos também desde o Panamá Motor Show, e desde aí veremos nossas últimas considerações. Aún é temprano para conhecer o alcance real do Panamá Motor Show, mas, aún sem as cifras finales, se fala de que o record histórico de 2013, com 53 mil visitantes, se superará com crezes. A ADAPT, a cifra de público, le importa como estadística, pero a eles, o que realmente les importa, é a quantidade de negocio que se ha generado na feria, e isto se refleja nas cifras de ventas de octubre, por lo que habrá que esperar aos primeiros dias de noviembre, depois de fiestas patrias, cando podremos falar do impacto do Motor Show em as vendas. Desde já, e habendo falado com os principais jogadores do nosso mercado, as cifras são melhores do que esperavam, por lo que outro record histórico, o de vendas mensais, provavelmente também caiga. Para as marcas de nicho, o Panamá Motor Show é também uma oportunidade de brilhar e de exposição ao público, e a grande maioria também ha reportado vendas sustanciales. O consumidor também gana, pois as ofertas do Motor Show em termos de preços e de financiamento não podiam ser melhores, por lo que, novamente, o evento mais importante automovilísticamente falando, foi de ganância para todos. Para a prova da semana, não vamos a manejar este auto que está no nosso stand, vamos a manejar um auto que está no Panamá Motor Show, o novo Nissan Versa. Nissan é a marca mais vendida em México e seu modelo estreia é o Versa, que para 2015 presenta alguns mudanços importantes, sobretudo em seu exterior, o que não só o atualiza, mas que muda um pouco a sensação de auto econômico que tinha a versão anterior, e a muda por esta, de aspecto mais sofisticado. Em Panamá, o Versa é o segundo sedã mais vendido por a marca, por lo que, tras três anos no mercado, ele vem bem este lavado de cara. Com os cambios, o Versa se acerta mais ao esquema de diseño da marca, com uma parrilla que asemeja a a da do Centra e a da Altima, com luzes mais grandes e com uma defesa frontal com diferentes ângulos e planos, o que ajuda a que se aumente o dinamismo do auto, ou ao menos, a percepção deste. Atrás, se deixou tal qual, sem cambios. O interior é uma das partes mais interessantes deste modelo e foi um dos fortes a hora de convencer ao público de que o compre. Adelante, tanto o conductor como o seu ocupante, disfrutarão de uns assentos cómodos, com bastantes ajustes e, no caso do conductor, com um timão que se pode ajustar em altura. O espaço na parte traseira é realmente destacável para um auto deste segmento, pois há muito espaço para as pernas e também para a cabeça, com o que poderemos levar a gente alta atrás e não só a meninos como alguns de seus competidores. para as pernas que este área sempre foi o forte do Bersa, há uns quantos mudanços, sobretudo em que se refere a instrumentação, com um grande reloj central, com um velocímetro bastante optimista, um tacômetro lateral e um pequeno centro de informação ao outro lado. Também se mudou o diseño dos controles no timão para o equipamento de audio. Outro factor de vendas neste segmento é o tamanho do maletero, que no caso do Bersa, é um dos mais grandes entre seus competidores diretos. O equipamento é algo que aporta um valor agregado ao Bersa, já que conta com ventanas elétricas, retrovisores ajustáveis, espejos nas viseras, cierre central automático, arranque por botón, cruise control, portavasos, bluetooth, toma de 12 voltios, retrovisor interno antirreflejo, aire acondicionado, dos bolsas de aire frontales e um equipo de sonido con CD, lector de MP3 e salida auxiliar. Sin embargo, nos extraña que mientras antes ofrecían rines, agora o Bersa venga con copas. En la parte mecánica no hay cambios contra el anterior modelo y se mantiene el motor de 1.6 litros de 106 caballos y 142 newton metro. Aunque estas cifras nos hagan pensar que al motor le falta potencia, en nuestro recorrido mayormente urbano, no notamos que le haga falta ni salida ni potencia para adelantar y en autopista se llega en un momento a la velocidad máxima permitida. Para este modelo se ofrece una transmisión manual o en el caso del auto que manejamos una automática de 4 velocidades. La dirección con asistencia eléctrica se ha vuelto algo común y ya no es la novedad que era hace 3 años cuando apareció por primera vez en el Versa. Ofrece una serie de ventajas como un menor esfuerzo al volante y que no usa energía del motor en línea recta por lo que ayuda a bajar el consumo. Con los frenos hay un tema mixto. Por una parte usa discos adelante y tambores traseros cuando muchos de sus rivales se van por los cuatro discos. Pero mientras los demás se conforman con ABS en Nissan han querido ir un poco más allá y disponemos de brake assist y EBD lo que nos ayudará en muchas situaciones de peligro. Este es un vehículo que cumple con la función de medio de transporte familiar sin ninguna pretensión deportiva por lo que la suspensión ha sido pensada exclusivamente con esta premisa en mente con un esquema muy tradicional con McPherson adelante un eje semi rígido atrás y un ajuste de suspensión algo blando que se traduce en comodidad pero en algo de inclinación al tomar curvas sin que realmente sea molesto. El único problema de tener una suspensión tan enfocada al confort es que sobre caminos malos o calles con huecos es fácil comprimir los amortiguadores al máximo y tener ruidos y golpes secos solo unos leves cambios sin afectar sus puntos fuertes deben servirle al Versa para conservar su estatus entre los sedanes de Nissan y apuntar al primer lugar con un auto que ofrece un espacio interior por encima de lo que ofrecen sus rivales y la solidez asociada a la reputación de la marca Y desde el stand de Autopista en Panamá Motor Show damos por terminado el programa de hoy esperamos lo hayan disfrutado les recordamos la dirección que aparece en pantalla para sus sugerencias y comentarios y los invitamos a que nos sigan diariamente tanto a través de nuestra página web como a través de Facebook y ahora por Twitter nos vemos dentro de una semana cuando estemos nuevamente con más de Autopista hasta entonces Autopista fue presentado por Escuela de Conductores y Macevi con escuelas en Santiago Aguadulce Chitré y Penónome